Fala aí galera, tudo bom? Aqui é o Himalaya trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal, nós jogamos o Adam do Plants vs Zombies aqui no Minecraft Nós tínhamos uma arena galera com vários zumbis e eles ficavam vindo atrás da gente E nós tínhamos que nos defender com as plantas do Plants vs Zombies E ficou muito legal galera, então se você gostou, já deixa o seu balão no like, se inscreva no canal Então, bora pro vídeo! Galera, já estamos aqui no mapa do Plants vs Zombies pessoal Cara, olha que legal pessoal, tem até algumas plantas aqui, ó, essa plantinha verde aqui, tá meio brava essa planta aqui E também tem essa planta laranja aqui, eu acho que eu vou levá-las comigo Eu vou levá-las comigo, mano, que eu quero um amigo aqui, já que eu tô sem ninguém hoje Vou até me esconder aqui nesse armário aqui pra ser feliz, véi Mas galera, é o seguinte, nesse mapa aqui, nós temos alguns mapas, né, algumas fases do Plants vs Zombies Pra poder jogar, beleza? A gente vem aqui nesse baú, a gente tem vários tipos de plantas Tem a Sunflower, tem a Peas Shooter, a Charbomb A Charbomb parece bom, hein, caraca Temos também a outra ação, mano, tem muita flor bem legal pra gente jogar, beleza? O legal é que a gente clicar aqui, pessoal, a gente consegue ter a... Eita, ó o sistema que foi usado ali, mano, foi um sistema bem complexo E aqui nessa parte aqui, nós temos aqui o mapa, né, pra gente poder ficar visualizando como tem a nossa estratégia Enquanto tá rolando o jogo, beleza? Do outro lado também tem a pirâmide ali, que é outro mapa, que talvez a gente possa jogar também nesse vídeo aqui, beleza? Mas a gente sair aqui, pessoal, a gente tem vários modos também, que são o Endless Mode, que é o modo mais doido, assim E o Classic Mode, beleza? Eu vou escolher aqui, pessoal, pra não ser muito apelão, eu vou escolher aqui, deixa eu ver... Três plantas, beleza? Vou escolher três plantas, e a gente vai ver aqui se a gente consegue pelo menos sobreviver aqui aos zumbis, beleza? Ó, vou pegar aqui, então essas aqui foram as minhas três Foi a Cactus, a Trip Peter e a última, a Cabbage Pouch Vamos posicionar elas aqui, então, ó Caraca! Olha isso aqui que... Mano, olha... Ela é meio brava isso aqui, hein Eu vou deixar, acho que, duas dessas aqui, ó Vou deixar elas pro final Tá bom, vou colocar do outro lado também Eu acho que se eu colocar ela aqui, uma aqui, ó O final pelo menos tá protegido Olha o tamanho dessa planta, véi Aqui na frente, acho que eu vou colocar essa Trip Wheater aqui, ó Coloquei... Eita! Caraca, era logo três, mano! Nossa Senhora, véi! Vou deixar, então, essa aqui nessa parte aqui, ó Vou colocar essa aqui nesse segundo lote, beleza? Cara, nosso exército tá formando, hein? O exército tá bem legal, hein? Caraca! E por último ali, pessoal, eu vou colocar, então, a última aqui, a Cabbage Pouch Eu vou colocar ela aqui, ó Caraca, ela é ruim que lançam as granadas? O que é isso aqui? É uma catapulta, né, o nome, véi? Aqui, ó Vou colocar mais uma aqui Aqui também E aqui também, mano É tudo verdinho, né? Essas plantas é tudo verdinho Não é o time verde, pessoal? E eu vou aqui com a minha espada pra poder também ajudar as plantas Caso, né, ter aquela precisada Pois bem, pessoal Vamos colocar aqui, então, o Classic Mode aqui, ó Iniciamos o modo, beleza Ó, vamos ver se vai vir o zumbi já, véi Ó lá, ó lá Primeiro zumbi Vamos ver, vamos ver as plantas indo Ó, ó a granadona Nossa, a planta bateu até em mim Não mire em mim, não Não mire em mim, não, filho Não mire em mim, não Ó, 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 ó Mais uma parte das granadas aqui, ó Ó, a granada até bugou A granada até bugou aqui, mano Que aí? Oi, o zumbi Que susto, véi Vai, 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 vai Você tem que me proteger, planta Tem que me proteger Caraca, mano Tá dando tudo certo por enquanto, hein Tudo certo por enquanto, hein Nossa, galera, mãe Parece que nosso exército tá muito bom, pessoal Olha isso, véi Os caras não conseguem nem passar aqui da primeira leva, né, mano Caraca, ó É só granada, ó Pau, pau, pau Ó, o zumbi já morreu É, mano, é três, ó, três granadinhas, ó Um, dois Mais uma, né, deixa eu ver Mandou, três Caraca, é três granadinhas O zumbi já passa Eu acho que eu vou matar essas Ai, ai Calma, eu vou matar essas plantas aqui, mano Eu quero testar o resto Calma aí, véi Vou matar essas aqui Porque, mano, essas são meio fortes Aí o zumbi não tá conseguindo passar, véi Pera aí, eu vou tirar essas aqui Boa Deixa essa leva Vou testar essa leva Ai, 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 ai Pera aí Ó, vamos testar essa leva aqui, ó Essa leva aqui já tá um pouco mais fraca, hein, ó Mas, ó, tá aguentando, tá aguentando Parece que aquelas granadas ali, galera Era muito forte, mano Que isso Ó, mas parece que essas plantas aqui Tão dando conta do recado, hein Tão dando conta do recado Eu vou esperar mais um pouquinho Só pra ver se as plantas ainda conseguem Aguentar isso aqui, né, véi Vamos ver Ó, por enquanto tá de boa, mano As plantas tão bem Tão bem suave, na verdade Vou fazer o seguinte Vou fazer o último teste Eu vou matá-las aqui, ó Não tão focando Essas aqui Ai, ai, calma aí, véi Ó, aqui, pera Eu tenho que matar essas aqui Boa E agora eu vou testar os cactos, né, véi Quero ver se os cactos Os cactos Os cactos aguentam, né, véi Ah, os zumbis, mano Vou matar esse aqui também, pera Matei, vamos ver Agora é só cacto, hein, galera Só cacto Ué, o cacto taca carne? É uns frangão que o cacto taca, mano Que que é isso aqui, véi Ô, louco, mano Pera, pera Ó, não, não Nem mim não, zumbi Você é besta, né, fi Vou ficar aqui no meio dos cactos, ó Ó, eu tô dominando os cactos aqui no meio, fi Ó, por enquanto parece que os cactos Mano, caramba Os cactos tacam uns frangão, véi Que que é isso? Não, mas de boa, pessoal Vamos fazer o seguinte, mano Agora vamos pegar novas plantas Ó, eu sei que o modo não acabou ainda Mas vamos fazer o seguinte Vamos pegar novas plantas Eu vou colocar, pessoal O Endless Mode Eu quero testar Pra ver se as plantas é boa mesmo, galera Eu quero testar isso aqui Olha, eu quero testar isso aqui, ó Electric Pinshooter, mano Que que é isso aqui? Caraca, é uma planta elétrica, velho Ó, isso aqui, galera Vou colocar isso aqui, a Hype Shuneron Ó, ela hipnotiza o zumbizão E temos também a Peeper Pout, galera Ó, isso aqui Nossa, é a granada também É granadona, pessoal É granadona Ó, isso aqui Nossa, eu vou colocar uma desse lado aqui E eu vou ativar o Endless Mode, galera Peraí, ó Eu vou ativar o Endless Mode E agora, ó Agora o trem vai ficar feio, pessoal O trem vai ficar feíssimo agora, mano Vamo lá, vamo lá Ó, o Really Sad Plant Vamo ver agora Ó, o zumbizão vindo Já viu? Dois, três O ideal é que viesse vários agora, né, mano Ó, por enquanto tá de boa, hein, galera Vou até ativar aqui de novo Porque eu não sei se tá funcionando ou não, hein Tá funcionando ou não, hein Ó, não, acho que tá funcionando assim, ó Cetei o Endless Mode Por enquanto tá de boa Não tá sendo muito zumbi, não Esperava bem mais desse Endless Mode aqui, hein Já sei, pessoal Vamo fazer o seguinte Vamo ali pro outro Outra arena, na verdade Outra arena fica pra cá Não, é, acho que é pra cá, né Tem essa arena aqui, boa Vamo fazer Ó, aqui tem novas plantas Parece que tem novas plantas aqui, hein, galera Caraca Vamo pegar, então, aqui as novas plantas Vamo pegar essa aqui Essa aqui Essa aqui E essa aqui Vamo fazer o seguinte, pessoal Vamo colocar ela aqui Ó, é planta carnívora Caraca, velho Essa aqui vai ser doida, galera Vamo colocar a cabezinha aqui de novo Que eu gostei dela Vamo colocar essa fome churum aqui também Que eu achei bom Essa aqui também cheia doido Nossa senhora Que que é isso aqui Essa é doida, hein, rapaziada Ó, essa aqui também é louca Vou colocar ela aqui Ó, essa é um tretano Ó, ela ali tinha atirado sem querer E agora vamo fazer o seguinte, pessoal Vamo ativar aqui o Endless Mode Esse aqui vai ser doido Ativei Endless Mode Vamo ver Ó, um zumbi Conicônia de boa Set plant Beleza Ó, o zumbi tá indo pra fora Vou até atirar Atirar pra cá Vamo ver se ele vem, galera Acho que, na verdade Eu tenho que botar uma mais pra frente ali, ó Poder sacar a planta aqui, ó Nossa, calma aí, pessoal Eu tô aqui na frente Nossa, véi Olha isso aqui, pessoal Caraca, mano O zumbi nem consegue chegar na planta, véi É muita planta É muita planta Calma, calma, mano Ó, nossa Vou vir aqui do ladinho Do ladinho Não, pior que o zumbi vai vir em mim, né, mano Se você vir aqui do ladinho Vamo ficar mais daquele lado ali Que eu acho que dá pra ver melhor, mano Caraca, olha essa planta aqui, pessoal Tem uma lingona pra fora, mano Que isso aqui, véi Vou ficar ali do outro lado Ó, tem um jogador de futebol aqui, mano Ai, ai Nossa Ai Ele é muito rápido Nossa, tem um zumbi com uma escada ali, galera Olha isso O cara tá com uma escada, mano Que que é isso, véi Nossa senhora, mano Os franguinhos voando, mano Muito bom, véi A maioria tem esses zumbis empresários aqui, né Tem um com uma placa na mão também Esses zumbis são meio doidos, hein Não, não É uma bandeira pirata É uma bandeira pirata que tá na mão dele, galera Que massa, véi Muito legal, muito legal, véi Mas esse endless mode aqui eu tô achando meio fraco, hein Eu vou até pegar um franguinho aqui no game mode, galera Vou pegar um franguinho aqui pra mim poder comer, né, ó Que bom, né Ó, o pessoal tá tacando frango Eu quero assistir com frango também Quero assistir com frango Ó, tem um com um cone na cabeça Ó, uai, o zumbi com uma grade, galera Que que é isso aqui? Ele se protege, hein Ó, matou a planta Caraca, matou a planta, galera Que que é isso? Tem até um menino maluquinho ali na frente, mano Nossa senhora, velho Calma Nossa, agora vem o vado Nossa senhora Pessoal Ai Ele tá vindo pra cá Ai Ai, ele tá vindo Planta carnívora Atacar Ataca ele, velho Uai, o zumbi Meu Deus Meu exército tá morrendo Eu preciso refazer isso aqui Ai, galera Eu vou pegar novas plantas Espera Caraca, mano Esse exército tá muito Tá muito desfalcado Calma Eu vou precisar pegar esse aqui Esse aqui Não, esse aqui já foi Ai, ai Eu vou pegar Esse aqui Pronto, pronto Galera, olha o exército de zumbi que tem aqui Nossa senhora, velho Ai Ai, é um pirulito Ai, não funcionou isso aqui Bibi batata Bibi batata Vou colocar várias batatas aqui, mano É agora, hein É a guerra Nossa senhora Galera do céu Olha isso aqui Puta Não, não Eu preciso Eu preciso de alguém que atira, velho Mano, tem um Ai, galera Mano, me ajudem Me ajudem, pessoal Olha o tanto Olha o tanto de zumbi, mano Caraca, velho Isso é meramente impossível Impossível Ai, tá me atirando por quê, filhos? É besta Caraca, galera Olha o tanto de zumbi Mano, como isso, velho Nossa, mano Tem alguém ali que tá sofrendo Galera, olha o tanto Os zumbis viraram Nossa senhora É agora, galera Olha o tanto Caraca As batatas carnívoras Eu preciso de ajuda, velho Não, não, não Nossa, bota muita planta Bota muita planta Pelo amor de Deus, velho Endurian 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 Mano, o que tá acontecendo aqui? Caraca Galera do céu Não dá Meu Deus, bota planta Bota planta Bota planta, velho Caraca do céu Atira, atira, pessoal Nossa, que 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 tá acontecendo aqui, velho Nossa senhora Mano, que tanto de planta Isso aqui não tá controlável, não, galera Isso aqui não tá controlável Aê, aê, aê Para, para, para Isso aqui não tá controlável, não, rapaz Olha isso aqui, mano Tanto de planta, velho Caraca, mano A gente conseguiu salvar no finalzinho aqui Mas deu boa, galera Deu boa Ah, repara Não posso passar aqui na frente, não Nossa, mano Olha o tanto de... Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou arrecaçar, agora Vou botar planta roda aqui, ó Planta roda Planta... Eita Nossa senhora Não consigo andar Nossa senhora Caraca, galera Vou botar mais, vou botar mais Vou ter que botar mais plano Mais plano, mais plano Mais plano Nossa, é pra todo lado, galera É pra todo lado Meu Deus do céu, mano Caraca Mas, galera É basicamente isso Se você gostou Deixe seu like aí pra ajudar, beleza? Se querem mais vídeos doidos aqui Do Minecraft Addons No Windows 10 Deixem nos comentários Que com certeza eu vou trazer, beleza? Então é isso Falou É nóis E tchau Falou, galera Tchau 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 Tchau